Ela está produzindo uma solução antisséptica que tem como objetivo substituir o álcool em gel. Olha que iniciativa bacana. Todo o trabalho foi desenvolvido aqui na UFJ. Com essa ideia, com esse desenvolvimento desse produto, as pessoas podem então estar substituindo o álcool em gel por esta solução. Mas quem vai falar um pouquinho mais dela é o Daito Lima, que volta aqui comigo. O Daito, mais uma vez, o pessoal da UFJ trabalhando muito, ajudando a vencer essa situação do coronavírus e criaram então esse antisséptico. Pois é, Cristiano, é mais uma frente de trabalho de inúmeras outras, onde a UFJ está atuando de forma contundente no combate ao coronavírus, em apoio também à saúde pública que já está aí. E diante dessa escassez de álcool em gel no mercado, a partir aí de doações de usinas de etanol tanto de Jataí quanto de Serranópolis, a UFJ está criando então um antisséptico que vai substituir o álcool em gel. Esse produto deverá ser direcionado aos profissionais da saúde aqui de nossa cidade e também aos universitários que estão contribuindo nas ações de enfrentamento ao coronavírus. E a partir então de um protocolo da Organização Mundial de Saúde, que orienta laboratórios para a produção de uma substância que tem capacidade de substituir o álcool em gel, a equipe que compõe os cursos de Química da Universidade Federal de Jataí está produzindo então esse antisséptico que será fornecido à rede pública de saúde. O produto, ele ainda será usado por membros da comunidade acadêmica que está atuando voluntariamente em ações de prevenção e controle ao Covid-19. E também os profissionais que estão atuando nos serviços essenciais durante essa pandemia que está sendo produzido aí, todo esse material está sendo produzido a partir aí de matéria-prima que foi doada pelas empresas Raizem e também a Energética Serranópolis. Além dos professores, técnicos administrativos de alunos do curso de Química se revezam na produção desta substância. Nós, inclusive, falamos com o professor responsável por esse trabalho e um dos alunos que estão desenvolvendo esse antisséptico e eles deram detalhes de como esse trabalho está sendo realizado. Acompanhe. Esse projeto. Temos o nosso processo de produção dessa mistura antisséptica que o FJ está produzindo de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Nesse protocolo que é utilizado e testado em condições para poder ser aplicado em zonas onde existe a dificuldade de se conseguir o álcool em gel. Essa é a situação que a gente está passando agora no momento. Não existe os insumos para conseguir fazer o álcool em gel da forma que ele é habitualmente feito. Então, essa formulação é basicamente o próprio álcool 70 que em condições de desinfecção que está todo mundo habituado e sendo adicionado um componente que a gente chama de umectante, no caso é a glicerina, que vai possibilitar que ele tenha uma... que a pele aceite isso de uma forma melhor, que não resseque tanto as mãos. Porque a gente percebe que muitas vezes você usa o álcool e ele resseca a sua mão. Então, pode ser que continue ressecando, mas nessa situação vai ser um pouco mais aceitável para a pele. É claro que o melhor sempre é lavar as mãos. Quando você tem água e sabão disponível, o melhor é sempre lavar as mãos com água e sabão em quantidade. Mas é claro também que existem aquelas situações onde água e sabão não estão acessíveis para as pessoas. Então, nesse caso, nessas situações, é que nós pensamos na utilização dessa fórmula. A gente recebeu o produto, a solução antiaséptica, já pronta do laboratório, e aqui a gente etiqueta e armazena para que, posteriormente, ela possa ser distribuída, seja para os estudantes da área da saúde da faculdade, que estão participando das campanhas de vacinação, tanto para hospitais e também para a população. A gente está dividindo o trabalho, teve um grupo que trabalhou durante o período da manhã, e a gente está trabalhando agora durante a tarde. A gente já fez mais de 400 agora, durante a tarde. De manhã foi uns 200, 300, mais ou menos. Conta com doações de tanto da indústria, de Jataí, de Serranópolis, que estão doando o álcool para que o laboratório possa fabricar a solução. E aí, o que estiver sendo produzido vem para cá e a gente termina esse projeto. Pois é, Cristiano, a gente viu aí que a produção segue a todo vapor, né? E tanto o nosso reitor da Universidade Federal de Jataí, professor Américo Nunes, quanto a nossa vice-reitora, Juliana Rosa, eles falaram da importância desse trabalho e das ações voltadas ao combate ao coronavírus que estão sendo realizadas durante esse período. Acompanhe. Quando começou a pandemia em Goiás, eu procurei o governador, o secretário da Saúde do Estado, do doutor Ismael, e coloquei a Universidade Federal de Jataí à disposição. Da mesma forma, nós procuramos o secretário municipal de saúde, doutor Bandeira, né? E, feito isso, nós reunimos com todos os cursos da área de saúde, né? Os professores, técnicos de laboratórios, estudantes das áreas dos cursos de saúde, e estimulamos eles a fazer várias ações como voluntariado. A nossa vice-reitora, a professora Juliana, eu pedi a ela para que coordenasse, ficasse na coordenação dessas ações. Nesse primeiro momento, nós fizemos 500 litros, né? Do álcool recebido para a disponibilização já a partir de amanhã. Nós temos mais uma grande produção, uma grande doação do álcool que precisa ser produzido, e a gente está aguardando a autorização para produzir o próprio álcool gel, que precisa de autorização da vigilância sanitária. Nesse momento de pandemia, é importante deixar claro que nós precisamos nos unir, unir forças em relação ao que a universidade tem a disponibilizar, aos nossos empreendedores aqui do município, os empresários. A gente vê diversas ações, várias pessoas se mobilizando, e eu acho que é isso que tem que ficar de importante nesse momento. Cada um contribui com aquilo que tem, com aquilo que pode. Nós precisamos fortalecer o SUS, nosso país não tem uma cultura de investimento em educação e saúde, e nesse momento é a educação e a saúde que tem se mostrado mais forte no combate a essa pandemia. Jatai precisa se fortalecer, precisa unir forças. O fato da gente não ter casos nesse momento é justamente porque o isolamento aconteceu. Agradecemos a comunidade, as pessoas que compreendem isso, sabemos das questões econômicas, mas nós não temos em Jatai condição de absorver um grande número de pessoas adoecidas. Vamos dar um exemplo, nós somos 100 mil habitantes, mais ou menos isso. Se desses 100 mil nós temos 3 mil idosos, e desses 3 mil idosos, 10% necessitem de um atendimento invasivo, de ventilação mecânica, nós teríamos necessidade de 300 leitos para idosos em ventilação. Nós não temos essa capacidade em Jatai, nós não temos essa capacidade no estado de Goiás. Então, nesse momento, a nossa ação é de prevenção. Fique em casa, se você tem essa possibilidade, aguarde em casa a autorização de liberação do isolamento. Aquele velho ditado, Cristiano, nunca fez tanto sentido, né? A união realmente é quem faz a força nesse momento, né, Cristiano? E como faz? E a gente só tem aqui parabenizar a todos da UFJ, aos alunos do curso de Química, aos professores, a toda a direção da UFJ, por essa iniciativa tão bonita, e que não para nessa aí, não. Vamos falar aqui agora, viu, Dayton, que não é somente esta ação da UFJ, não. Vou mostrar uma outra que a UFJ está fazendo agora, mas, olha, está aqui em mãos aqui, uma amostra, entendeu? O Fabinho, fecha aqui para mim. Eu estou com a amostra aqui desse antisséptico que está sendo produzido pelos alunos aqui da UFJ. Essa garrafinha aqui, ó. Mandaram aqui para nós. Então, é essa a solução antisséptica que está sendo produzida pela UFJ, que substitui o álcool em gel, tá bom? Agora, uma coisa muito bacana, e eu quero chamar a atenção, fecha aqui, Fabinho, olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Venda proibida. Entendeu? Venda proibida. Os alunos da UFJ, os professores do curso de Química, estão produzindo isso aqui para ser doado, entendeu? Doado. Não pode ser vendido. Se por acaso você se deparar com alguém vendendo essa garrafinha com essa solução antisséptica, aqui, ó, chama a polícia porque isso é crime. E eu quero aqui destacar e parabenizar a doação que a Raizem, a Energética Serranópolis fizeram do álcool para que os alunos, então, pudessem, então, desenvolver essa solução antisséptica. Parabéns à Raizem, um grande abraço para o meu querido amigo Walter Ventura, a toda a equipe lá da Energética Serranópolis, parabéns pelo trabalho de vocês, pela doação que vocês estão fazendo aí para que eles pudessem, então, fazer essa, preparar essa solução antisséptica aqui. Gente, ó, é venda proibida. Se por acaso você se deparar com alguém vendendo esse antisséptico nas ruas ou em qualquer lugar, chama a polícia porque não pode ser vendido. Isso é crime. Alguém desviou de algum lugar e está vendendo. Não pode. Não pode ser vendido. Está aqui escrito, ó, venda proibida. Música 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 Música